Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui perto do auditório municipal aqui, ó Falei, eu vou dar um pulinho lá na casa do cidadão, na loja do cidadão Deixa eu descer essa escada aqui, senão eu vou cair aqui com vocês Eu ia lá na loja do cidadão pra transferir a minha morada fiscal pra cá, né? Que chegou meu documento, então tem que transferir a morada fiscal e também pegar o médico de família pra mim aqui em Belmonte Então eu falei, vou dar um pulinho lá na loja do cidadão pra ver se eles me atendem sem marcação Mas não atendem, tem que ligar antes e marcar E agora eu dei uma passadinha aqui pra baixo, vou dar uma andadinha porque faz tempo que eu não saio de casa E eu vi que tá tendo feirinha aqui, vou ver se eu consigo filmar pra vocês Mas pelo que eu tô vendo aqui, são três, quatro barraquinhas só Mas vamos lá, né? Vou tentar mostrar pra vocês, tá? Olha, a feirinha acontece aqui do lado do auditório municipal da escola de música Eu desci essa escadinha aqui, ó Que dá ali naquela rua também Que sai lá na loja da chinesa que eu ia passar ali e ver se eu achava umas coisinhas E aí acabei que vi que tá tendo feira, falei, vou dar uma filmada aqui pra eles Se eles deixarem, né? Porque você sabe que eles não gostam muito, né? Se bem que feirantes às vezes não ligam, né? Vamos lá ver se a gente consegue fazer um vlogzinho externo, né? Porque tô só dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa, né, gente? Ai, aqui não tá... Eu sei que não tivesse escada aqui Tem uma escadinha pra descer assim Acho bonita essa fonte aqui, ó Acho que sai água aqui no chão também, tá vendo? Tem uns furinhos Deve ficar bonito quando eles ligam, né? Ó, tá vendo? A feirinha acontece aqui às segundas-feiras Não sei se é uma segunda-feira sim Outra segunda-feira não Aqui é aquela rua que a gente desce pra ir lá na... Na quinta da Fórnia, lá nas ruínas da Fórnia Vamos ver se aqui a gente desce Olha, tem comida aqui também, ó Por aqui ou por aqui, né? Mas por aqui Desce aqui Vamos tornar pra ver a feira Uma feirinha pequena, mas... Ai, olha! O que que é essas coisas gostosas de comer aqui? Meu Deus do céu! Olá, bom dia Ai, franguinho, gente Hum, olha que delícia Franguinho na brasa Vamos aqui Temos aqui uns caminhões de franguinho na brasa Quanto que é o franguinho? Bom dia! Bom dia! Quanto que tá o franguinho? Seis euros Seis euros? Ai, que delícia! Eu vou dar uma volta aqui Depois, conforme for, eu venho pegar um pra levar Ok Ai, que tá cheiroso! Tá bom! Ai, que delícia! Tá bom! Aqui os queijinhos, ó Os queijinhos de... Os enchidos, bacon Eu levo ali o queijo do melhor que há Bacon, eu adoro, hein? Este é ovelho e cabra Ovelho e cabra Este é mistura Olá! Olá! Aquele franguinho assado Tá com jeito de tá bom, hein? Aqui mais queijinho Bom dia! Bom dia! Ali tênis, vamos ver se tênis Ai, olha quanto motor home Ai, gente do céu! Eu tô no impasse Pra comprar um motor home, viu? Queria tanto sair por aí O motor home, ele facilita Tanto a vida da gente Vamos ver esses tênis aqui Fica! Ui! Olá! Bom dia! Pode escutar gravar, hein? Não pode? Não é? Gente, essa senhora não deixou filmar Vamos ver aqui Se não deixar também A gente desliga, né? Aqui, gente Olha a roupinha Mas de longe Não pode falar nada, né? Olha as motor homes ali Olha que bonitinho Essas vistas aqui Bom, vamos dar uma volta aqui Primeiro na Uma feirinha, né? Feira bem pequenininha, né? Bom dia, senhor! Aqui também roupinhas E ali mais sapatos Vamos ver se a gente vê Sapatinhos aqui Bom dia, senhor! Bom dia! Queria um tênis Esses tênis assim Muito baratos Eles acabam sendo Inferiores de qualidade Tem tênis com uma boa qualidade Mas acaba Os que são mais assim Específicos pra caminhada São muito pesados Eu quero um tênis bom Que seja Tem um solado largo, né? Assim, grande Pra caminhada Mas eu quero um tênis leve, né? Porque pensa Se ficar caminhando Trocentos Cento e dez quilômetros Que vai dar Com o tênis pesado, né? Vai dar A bolha no meu pé Esse aqui que eu tô, ó Ele tá super confortável Mas olha O solado dele Ele é Ele é fininho, ó Tá dando pra ver? Aí não é muito legal Pra parte Parte de pedregulho Essas coisas assim Acaba afetando muito o pé, né? Então eu queria um Que tivesse um solado Assim mais grossinho Sabe? Específico pra caminhada Nesses locais mesmo Então eu vou ter que acabar Indo pra guarda mesmo Não vai ter jeito, viu? Bom, gente Trazi aqui vocês Pra dar uma olhada Nessa Essa vista fantástica Aqui, ó Dez e pouco agora também Já tá refrescando Tô até achando Que se eu não for Pra Santiago agora Final do mês Começo de setembro Final de setembro Já vai tá frio, hein? Porque aqui assim, né? Tá calor Até um X Do dia pra noite Ele vira frio E aí a gente já entra Naquele friozão também, né? Ai, olha Muito lindo, né? Lindo 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 Ai, eu vou por aqui Que eu quero ir lá No chinês No chinês Chineizinho Bom, gente Então o vídeo de hoje Foi esse Passei ali na Loja China Pra ver se eu achava Umas coisinhas Pra comprar Na verdade Eu não tinha nada Assim, precisando, né? Fui mais pra Gastar alguma coisa mesmo Tô aqui com a máscara ainda Porque eu vou no supermercado também Passar lá Comprar Sabonete Que acabou E vou ver se eu Comprar carne Pra estufar Que eu tô com vontade De comprar Com minha carne Estufada Com molho e madeira Vou ver se eu passo lá Compro E gravo pra vocês, tá? Eu deixo um grande abraço Aqui de Belmont Espero vocês aí No próximo vídeo Tchau, gente Bom dia Boa tarde Boa noite Pra vocês